E o governo federal prorrogou por 30 dias a ajuda de custo para a manutenção de mais de 14.200 leitos de UTI para o atendimento de pacientes com Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a situação epidemiológica no país está sendo monitorada e caso seja necessário, novas prorrogações de despesas poderão acontecer.